E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com o nosso incrível Super Mario Odyssey. Muito obrigado aos que vêm acompanhando a nova série. Se puderem deixar um gostei e compartilhar esse vídeo, eu agradeço desde já. E vamos seguir adiante aqui no reino da areia. Queria mostrar pra vocês um negócio, galera. Seguinte, dá pra gente abrir um mapa aqui. E o legal do mapa é que ele parece um guia turístico. Eu achei bem interessante isso, bem bacana. Muito capricho por parte da Nintendo, né? Os caras mandam muito. Enfim, a gente precisa seguir em frente. Vamos nessa. Temos aqui uns... Eu diria que são uns mexicaninhos, né? Olá, senhor. Nossa, que frio. Do nada, tudo congelou. É, cara. Eu estou com frio também, eu acho. Vamos logo, táxi. Estou esperando há tempos. Vamos mas... Ah, não é mascar. Marcar território. Bem-vindo à nossa loja. Ok, deixe-me ver a sua loja. Eu estou tão feliz jogando esse game aqui. E aí, cachorro? Oi, cachorro. Oi, cara. Use este closet para se trocar a qualquer hora. Ok. Dá pra trocar o chapéu. As partes baixas, entretanto, ainda não conseguimos trocar. E aí, véi, beleza? Ei, ei, ei. Aceitamos dois tipos de moedas. Moedas e moedas. Interessante. Você pode usar moedas em qualquer lugar. Mas moedas, apenas aqui. Basicamente, existem dois tipos de moedas. Um que a gente pode usar em qualquer lugar e outro que não. Podemos comprar vida? Não. Podemos comprar... Uma lua do poder? Claro, cara. De graça, assim, na verdade. Por cem moedas, assim, claro que eu quero. Você tem que fazer um desafio, véi. Show de bola, conseguimos. Uma lua? Aí. Deixa eu falar com você de novo. Eu quero comprar mais coisa. Quero comprar mais coisa. Temos aqui um chapéu, roupa, samba-canção, velho. Mas a samba-canção é mó cara. Mano. Ó, eu vou comprar isso aqui. Sim. Ele agradece pela compra. A gente vai colocar agora. É. E eu vou comprar um desse aqui também, cara. Por favor. Então, gastamos 200 moedas aqui. Em roupas. Mas a gente vai ficar lindo, maravilhoso, né, véi? Isso aí sim, cara. Isso aí que eu quero da minha vida. Oh, que maluco maravilhoso, mano. E você? Ei, ei, ei. Ah, aqui a gente usa a outra moeda. A gente não tem a outra moeda ainda. Precisamos obtê-la. Então, deixa eu vazar daqui. Obrigado. Temos um Mario estiloso. Olha isso, véi. Olha isso, mano. Essa roupa. Cara, diz que está totalmente congelado. Ninguém vai comprar sorvete agora. Ah, não dá para passar para lá. Opa. O que você me diz? Ah, ele vai ensinar a gente a agachar. É, quando algo estiver fora do nosso alcance, a gente pode agachar. Deixa eu destruir aqui e eu vou me agachar. Beleza. Beleza. Tem coisas para... Ah, moleque. Tem um caminho escondido aqui, mano. Opa. Mais uma lua. A lua do local apenas dos funcionários. Beleza. É só isso que fazemos por aqui. Então, ok. Obtivemos duas lua já. Mal começou o vídeo. E eu já estou aqui. Com luas. Beleza. E aí? Olá, papagaio. Qual é o segredo que você busca? Eu sei. Eu sei. Não posso te dizer, mas vou te dar uma dica. De um berço nas ruínas. Ok. Na verdade, ele quis dizer de uma caixa nas ruínas. Perdão. Está escondido em algum lugar. Não é para ficar olhando. Vai encontrar. Vai encontrar. Ok. Beleza. Temos aqui um cano. Bora descer o cano. Que maravilha. E aí, mano? Beleza? Eu conheço essa música, hein? Há um prêmio nesta sala de festas. Mas para encontrá-lo, você precisa senti-lo. Ande por aqui. Sinta o tremor. Ok. O controle está vibrando. Está vibrando mais por aqui. Eu acho que é por aqui, hein? Aê, garoto! Mais uma lua. Que maravilha, cara. Que maravilha. Tem muitas luas por aqui, mano. Obtivemos três luas já nesse início de gameplay. Beleza. Show de bola. Deixa eu vir para cá. Oh! Cuidado aí, velho. Beleza. Oh! Mais uma lua! Cê é louco, mano! Caraca! Oh! Isso aqui está me fazendo muito lembrar a Mario 64, cara. Que da hora. Ah! Se liga só. Olha o que dá para fazer. 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 Eu vou sair aqui. Deixa eu sair, oh. Obrigado. E aí, cara? Beleza. O que você me diz? Se você se perder, use a sua cabeça para encontrar a luz brilhante. Você segue a luz brilhante. Beleza. Ué, como descongela isso aqui? Eu sei lá. Não se machuque, Mario. Beleza. E aí, mano? Beleza? Eu vi o casal mais louco correndo por aqui a caminho das ruínas. Imagino que ainda estejam por lá. Então é para lá que a gente vai. Mano, tem um monte de bicho congelado, velho. Será que tem que... Ah! São as pegadas do Bowser. Eu acho que a gente ou tem que deixar o lugar quente de novo, eu vou ter que usar o poder da flor de fogo por aqui, hein? Eu sinto que estamos deixando coisas para trás. Olha! Eu tenho certeza de que estamos deixando coisas para trás. Dá para abrir aqui? O que você me diz? Vista-se como nós, festeje como nós. É o que dizemos, pelo menos. Mas o seu chapéu e suas roupas precisam de um pouquinho de cores locais. Busque aqui em volta, você vai entender. A gente precisa de uma roupa que nem a deles, né? Ah, olha só, hein? Dá para fazer isso aqui? Beleza! Show de bola! Ok! Eu vi que temos itens, porra, aqui. Hum! Isso! Como é que eu desço aqui? Eu quero descer, quero descer. Não! Solta-o! Não, velho! Solta! Como é que solta? Eu não sei como é que solta. Então, eu vou pular direto aqui para baixo. Essas são as moedas que são válidas só neste reino. Beleza! Mano, com certeza tem coisa escondida por aí. Oh, garoto! Duduzinho! Aí sim! Menino! Opa! Mais moedas aqui. Como que eu não tinha reparado nessas moedas todas? Vem! Sério mesmo? Tem um monte de moedas dessa aqui. E a gente não tinha visto ainda? Será que elas apareceram do nada? Dá para bater aqui? Não, não dá. Quer dizer, dá para bater. Libera alguma coisa? Não, não libera. Então, paciência. Vamos seguir em frente aqui. Vamos seguir as pegadas do Bowser. Oh, eu estou vendo aqui um aviso. Eu já vi uma lua daqui, hein? Ah, o pulo longo. Para pular mais longe, a gente tem que se agachar e aí pular. Eu uso isso bastante, oh. Eu lembro disso do Mario 64, galera. Oh, tem uma lua ali, velho. E essa música aqui amedrontadora. Por que essa música amedrontadora do nada? Dá para pular aqui? Oh, quase que eu machuquei a nossa bundinha. Ai, meu Deus. Essa água aqui não parece estar... Eu perdi uma vida. Caraca. Meu Deus. Caraca, velho. Que triste. É para lá que a gente vai. Mano, isso foi perigoso. Você é doido, mano. Ô, Mario. Caraca, mano. Não é que você tomou dano, velho. Você perdeu, não, vida. Porque nesse jogo, pelo visto, o conceito de vida é inexistente. A gente perdeu dinheiro. E a gente já pegou as paradas que estavam ali. Pelo menos consta que conseguimos pegá-las. Menos mal. Só faltava ter que tentar pegar de novo, né? O que esse colega aqui vai nos dizer? E aí, cara? Beleza? Ah, há uma passagem secreta que nos leva lá para o topo. A passagem secreta é subterrânea. É o que dizem. Ixi, mas como será que a gente chega? Caraca... Ô, 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 seu burro. Não vacila não, mano. Será que tem alguma coisa aqui? Eu estou curioso. Não, nada. Beleza, galera. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos tentar... Seguir para as ruínas, né? Opa. Por que isso aqui, véi? Ah, eu vi a lua ali em cima. Como será que chega lá? Eita! Nossa, areia movediça. Que perigo, véi. Bom, chegamos aqui. Tem uma lua ali, véi. Cara, tem muita lua, porra, aqui. Opa. Deixa eu pegar as moedas. Ah, vem cá, ó. Vem cá, ó. Isso, trouxa. Vem cá. Aqui. Beleza. Vamos destruir, vamos destruir. Isso, corre atrás do Dudu. Beleza. Dá para bater aqui? Dava. Tem mais alguma coisa para destruir por aqui? Tem. Espera aí, deixa eu matar o Goomba antes. Porque eu temo... Uh, ô, ô. Aqui. Aí você vem para cá. E aí para cá. E temos uma nova lua. Show de bola. Eu imaginei que ia ter uma lua escondida em algum lugar por aqui. Eu não tinha certeza. Vamos pegar as moedas, porque elas são muito úteis. A gente precisa comprar itens aqui no game. Tem coisa para trás escondida? Tal... Talvez. Não, mas nós teremos tempo para explorar a região. Então eu não vou ter pressa. Vamos marcar território aqui. Dá aquela bundada clássica no chão porra aqui. E vamos ler o que temos aqui. Ah, o Ground Pound que eu acabei de usar, que é o poder da gente bater com a bunda no chão. Esse aqui. Beleza? Então aí vamos nós. Aí, beleza. Opa, opa. Eu já vi, eu já vi o que dá para fazer por aqui, hein. Temos um trecho 2D. Beleza. E a gente arremessa o chapéu de lado aqui. O que não é fácil de fazer enquanto eu gravo vídeos, né. Porque eu tenho espaço limitado. Enfim. Olha a roupa do Mario, véi. Isso, eu quero moedas. Beleza. Tá. Tem que pegar as paradinhas aqui. Beleza. Pegar moedas, né. São úteis. Isso aí, a gente sobe. Beleza. Ah, moleque, tá aqui. A lua escondia. Por que que você fugiu? O que que eu faço com isso aqui? Assim? Ahn? Meu Deus. Ok. Algo ali. Tem aquela lá no alto. Tem outra para lá. Tem uma aqui. Tem... Meu Deus, cara. Ok. Caramba, é muita coisa. Oh. Como será que eu chego lá do outro lado? Mano, tem um switch ali embaixo. Vamos lá? Ah, garoto. Beleza. Eu tentei fazer o negócio girar e não deu certo, velho. Goombas. Não. Ai, meu Deus. Vazei daqui. Que medo. Deixa eu marcar território ali. Por favor. Caraca, tem muita coisa para fazer nesse jogo, velho. Ele não é linear. Eu estou muito feliz, cara. Ah, aqui é a entrada. Porque a gente... A gente cortou caminho, mano. A gente foi injusto, velho. A gente não fez o caminho tradicional, tá ligado? Eita. Que perigo, mano. Me arrisquei muito. Putz, mas... Ah, não. Eu vou ter que voltar tudo de novo. Olha que da hora. Meu Deus. Eu não tinha pensado em fazer isso, não, velho. Pé, pé, peraí. Peraí, que eu já sei. Isso aí, velho. Conseguimos, cara. Pô, mas o outro ali não vai dar para pegar assim, né? Ai, vai estourar. Que droga. Que que é isso aqui? Dá para plantar isso? Como é que eu faço para plantar? Ah, eu vou precisar descobrir um lugar, né? Ah, e isso aqui? Caraca, mano. Bom, a gente vai ter que descobrir um lugar para plantar aquilo. Não ainda. Peraí. Olha. Não, calma. Isso, Eduardo. Parece que tem coisa ali, né, meu? Ah, e aqui? Opa, moedas. Beleza. Ah, tem um caminho aqui. Caraca, mano. Que da hora, velho. E por aqui, dá para subir? Não, não dá. Opa. Oh, oh, oh. Que cagada. Nossa, eu não acredito, velho. Meu, que sorte. Caramba. Sorte não, habilidade, né? Eu quero dizer. Perdão, perdão. Se eu fui mal interpretado, se eu me expressei mal. Obviamente foi habilidade. Beleza. Então, vamos adentrar o cano. Dá para subir assim? Não, não dá. Desviei. Beleza. Ok. Aí a gente atravessa assim. Muito fácil. Muito fácil. Aê, mais uma estrela. Caraca, eu estou muito feliz. Será que eu consigo? Obrigado, cara. Vamos acelerar. Aí a gente bate e sobe. Continua a nossa aventura para as alturas. O que temos por aqui? A bundada clássica. Beleza. Dá para entrar ali? Não tem mais nada aqui em volta, não? Não, acho que a gente vai ter que adentrar o cano. E continuar em frente. Cara, a música fica muito legal, né? Quando acontece isso aqui. Quando a gente está nos trechos 2D. Aí. Beleza. Isso, Dudu. Desvia. Isso. Pega as moedas. O máximo que puder. Gostamos de riqueza, né? Opa. Tem algo escondido ali? Espera aí. Eu acho que tem, hein? Mas como será que eu faço para chegar lá? Será que é só bater assim? Ah, eu não sei, hein? Eu vou continuar em frente para... Para explorar melhor a região. Mano, eu arrisquei muito ali, velho. Porque eu poderia ter morrido. Ah, é só isso aqui, velho. Acho que não tem nada escondido ali, né? Vamos sair daqui. Marcar território. Pegar a nossa querida lua. Caraca, mano. Olha aí, com estilo e... E habilidade, cara. Olha o estilo desse Mario, mano. Essa roupa magnífica. Opa, opa. Ah, liberamos mais luas. Que da hora. Aí sim. Nada escondido aqui. Pelo visto, não. Opa. Isso. Aê. Boa, Dudu. O que isso aqui faz? Eita! Cuidado com o dano, velho. Aê. A gente pega agora aqui. E troca de plataforma. Meu Deus. Aê. Cuidado, Eduardo. Oh, meu deus Que perigo Meu deus Eu to no modo concentração total Isso, pega as moedas, mas mais do que isso, fique vivo Fique vivo Menino, não faleça Aí, caraca, recuperei a vida Opa, isso aqui é meu É um pedaço de lua Ei Ah, dá pra pôr óculos escuros Ah, de óculos escuros a gente libera caminhos Beleza, oi passarinhos Achei isso aqui Portanto é meu Se eu achei, é meu, tá ligado? Roubo mesmo Ae Como é que eu faço, véi? Ok Aham Eu adoro Aí Cara, que medo, mano A gente enxerga Ah é, os passos aqui né Assim a gente enxerga Plataformas inexistentes Quer dizer, plataformas invisíveis né Ó, tem um colega ali Dá pra andar aqui? Eu vou vir andando de boa Sei lá, só pra garantir né Faltam dois pedaços ainda Onde será que eles estão? Eita, tem um botão ali Que droga véi, eu quero o botão lá Ó, tem um pedaço ali em cima Como será que chega lá? Sim Ai, tem que subir Como é que a gente faz pra subir? Ah, é por aqui Beleza Vem, desce, desce por favor Muito obrigado Caraca mano, esse jogo tá muito daora, velho É só seguir em frente Beleza Tem moeda ali Vamos pegar moedas Ae, obrigado Não dá pra atravessar aqui A gente tem que vir por aqui Podemos vir aqui, tranquilamente E ali a gente atravessa Beleza Show Falta uma só Onde tá? Onde tá o pedaço que falta? Tá com aquele bicho? Tá com aquele bicho né? Tem que tá com aquele bicho véi Volta aqui águia Ela tá brilhante mano E não dá pra ver nada por aqui Não deve tá com a águia Apesar de que eu acho que ela tem algo Onde será que tá o pedaço que falta? Olha Olha, dá pra ver a águia muito ao longe Eu vou sair daqui Calma, eu tô ouvindo a águia Ela tá muito longe Eu vou soltar pra lá Beleza Poxa Poxa mano, tá faltando um negocinho só véi Tem um observador ali do outro lado Tá faltando... Não, tá faltando cara Agora Onde está? Onde será que tá o negócio que falta? Ai seu burro, não bate no cacto né véi Não deve tá do outro lado ali Não deve tá do outro lado ali Deve tá tudo nessa região né? Ah tá aqui mano Vocês tinham visto isso antes? Eu não tinha visto véi Eu não tinha visto Eu confesso que não tinha visto Vamos lá pegar a lua E essa plataforma aqui Parece que ela vai liberar o... Uma ponte não parece? Sei lá véi Vamos seguir O jogo tá fantástico cara Realmente muito bom Beleza, mais uma lua pra gente Definitivamente a gente tá conseguindo combustível pro nosso navio voador Mais uma lua É isso aqui pra mim é uma mistura de Mario 64 com Banjo Kazooie Como é que chega ali? A pirâmide invertida A pirâmide invertida Cara como chega ali? Acho que tem que atravessar aqui Ai quase caí Que periculoso Que periculoso Ó vamos dar uma olhada Ó vamos dar uma olhada Olha tem muito cenário véi Ó tem um bichinho ali em apuros Tem algo lá E ali é onde a gente quer chegar né? Beleza Eu vou ver o que tem pra cá antes Porque é legal que conforme a gente vai fazendo as missões A gente vai desviando um pouquinho do caminho E ir conseguindo coisas secundárias E ó inclusive tem um marcador aqui de território né cara Marcamos território Tem um ponto de ônibus ali Talvez haja algo escondido aqui atrás Vejamos Opa Muito obrigado Temos dinheiro Dinheiro local Pessoas americanas Basicamente né Aê garoto Aê garoto Vamos entrar Nestas ruínas Obrigado Eita explodi Ah que bom Que bom Ai que arriscado Beleza Ok Meu Deus eu não consigo mexer a câmera Ai que droga É a câmera ficou naquela posição esquisita Eu não consegui Que droga véi Mas tudo bem vamos de novo Vamo ai Eu imagino que aquelas paradas já estão coletadas né Já já estão Ai eu vou morrer Nossa por pouco hein Ué É a câmera aqui não tá contribuindo Eu quero vir Vim pra cá ver o que tem aqui Ah droga Tá Beleza vamo de novo O esquema da câmera aqui é a gente deixar a vista bem de cima Vamo ai Acelera Acelera Queridão Isso Pega as moedas As moedas Dinheiro Da Dinheiro Aê Beleza Errei Nosso poder quando a gente tá assim não é ilimitado né então Ai sim garoto Mais uma lua Cara faltam 5 luas só nesse mundo Cara andar assim me lembra jogo antigo de tipo Super Nintendo tá ligado Rock n roll racing É É Biker Mice Biker Mice from Mars Por ai vai Beleza Tem que dar tempo hein Deu tempo Beleza E ai E agora Uh mais uma lua Ah que da hora mano Nossa véi Tá rendendo muito esse vídeo cara Ai sim garotada Meninada Que temos aqui Ah Ok Bundada Adoro dar uma bundada cara Aí beleza Agora em frente seguimos Vamos Mariocito Meninão Que aquilo ali Aqui É um carneiro Uma ovelha Nossa véi Foi mal foi mal Ok E ai cara beleza Não 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 Meu carneiro Minha ovelha Três delas escaparam Tá entendi já Já entendi jogo O recado Uma ovelha Uma ovelha Isso Pra lá Ah não Não pelo amor de deus Não morre Ai caraca Aí beleza Tem que ter mais duas Mano Que que esse cara Ta fazendo aqui Mano Você ta perdido né Tem um cliente meu Tem um cliente meu Me esperando Mas veja esta bagunça Não vou chegar a tempo Nunca Ok Dá pra eu Não? Não não dá O que temos aqui O que temos aqui? Uma lua escondida Adquirida Obtida Ae Beleza Tem uma luz Nossa a gente vai precisar de poder pra isso hein A gente precisa aprender a derreter gelo A gente precisa aprender a derreter gelo velho Oh ovelha carneiro Carno ovelha Isso Vamos para o seu dono Por favor Isso Isso Beleza Falta um só hein Ovelhas Carneiros Bodes Onde será vem Onde será que ta? Ah Poxa vida Não estou encontrando E esse lagarto Cara? Opa Opa Eu subi aqui na verdade Porque acho que a gente vai ter uma visão boa da região Bom vamos seguir galera Porque Se a gente não encontra o bicho Uma hora ele aparece É assim que funciona Eu espero Vou dar a volta aqui né Pra dar aquela olhada básica Na região Pô nada de bicho Nada de recursos Recursos Ah olha onde a gente ta Quem diria Bom não achei Olha que da hora o que eu fiz Que loucura velho E ai mano? Eu vi aquele casal esquisito entrando na piramide Acho que eles vão celebrar com Nossa velho o anel da união Eita Eita vamos subir então Vamos impedir isso aqui Pelo amor cara Não posso deixar isso acontecer A piramide invertida Beleza Ok Ok Ae beleza Parece que tem algo pra lá Mas pelo visto estou enganado Por aqui Por aqui Opa pera ai pera ai pera ai Volta 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 Isso Destruir aqui né Ae Que delicia cara Batendo a cabeça com força Na verdade ele da um soco né Mas Parece que é a cabeça Olha que loucura Meu Deus Ok Tá Mas eu quero saber o que tem ali velho Moedas Dinheiro Mucho gusto Encantado Ae beleza Show de bola Bora subir o cano de ponta cabeça Isso vem cá Vem cá Gumbinha Ae Gumbacito Sacanagem hein Tem coisa aqui né Não me engana cara Não me engana jogo Não tenta pregar uma peça No pregador de peças Ae Moedas Obrigado Isso garoto Pô Pô Estava claro que havia algo por ali Faltam duas luas só nesse mundo Olha que da hora Já entendi hein É aqui né Isso Isso Ok Tá Eu já entendi Já entendi A gente continua aqui hein Câmera Câmera A câmera A câmera as vezes não ajuda né Beleza Mas eu achei que isso ia liberar caminho hein Tá a gente tem que ir pra lá Beleza Beleza Show de bola Ae Show de bola Ah Vamos destruir geral aqui né Isso Sério que não tinha nada de mais Só dinheiro Adoro dinheiro Mas eu queria mais coisa Além de dinheiro Vejamos Ajuda Oh Duduzinho me ajuda Ai eu vou e pulo lá pra baixo né Opa e esse rabinho aqui hein Ok eu aceito Mais uma lua Beleza Eu ainda acho que tem uma lua Naquele pássaro velho Tamo bem de coração já Mas eu vou pegar Que ai dá moeda E ai vamos nós Vocês de novo O grupinho Está procurando pelo anel é Que pena O bowser agora o tem E vocês nem estão convidados para o casamento KKKKK JKK Que engraçado Vou te derrotar Oh meu deus Já entendi Ok Ok Aí Beleza Ae que delicia O que você vai fazer? Ok Você não está me assustando Você não está me assustando Você não está me assustando Isso 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 Atira Dudu atira Vai Use este rabão Ae Ae Tomei um dano aqui Mas tudo bem Foi por um bem maior Ae 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 Pega as moedas Coedas Ok Ae 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 Beleza Olha eu vou te derrotar logo menos tá Meu nome é Dudu e eu vim aqui para te derrotar Você vai sentir o poder Beleza Ai sim Trouxa É isso ai já era Perdão em Perdão queridona E adquirimos aqui E adquirimos aqui Uma multilua Merecida hein Merecida essa multilua Admitam Show de bola Multilua Aí sim E agora time Que que vai rolar Viu Comemore Mario Comemore Hã? A piramide invertida ta flutuando E abriu o buraco no deserto Caraca Olha só O grupo de inimigos Acabou nos Fazendo demorar um pouco demais Mas ainda estamos conseguindo as luas do poder Que estranho A piramide invertida esta flutuando E ficou ainda mais frio É mais coisas do bowser isso? São mais coisas do bowser isso? Digo, ele faz muitos problemas né? Caraca Mano show de bola Galera vou fazer o seguinte Eu vou encerrar por aqui O vídeo ficou com um tamanho bacana né? Espero que vocês tenham curtido Se puderem deixar um gostei eu agradeço Ajuda demais o canal E daqui a gente continua no próximo capítulo Se puderem curtir minha fanpage Eu agradeço Facebook.com Barra BRKSEDU Eu to também no twitter e instagram BRKSEDU E eu vou só capturar isso aqui Antes que eu me esqueça Beleza Show de bola Galera daqui continuamos no próximo episódio Pessoal vou ficando por aqui É isso ai Valeu, falou